O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, assegurou nesta terça-feira a seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, que seus países têm o mesmo inimigo. Tanto Rússia como Cuba estão sujeitas às sanções que procedem e têm origem no mesmo inimigo, o Império Yankee, que também manipulou uma parte importante do mundo, declarou Díaz-Canel no início de sua reunião com Putin no Kremlin. Díaz-Canel, que chegou à Rússia como parte de uma viagem internacional, descreveu as sanções contra os dois países como injustas e arbitrárias. Há muito tempo, você vinha alertando o mundo que o avanço da OTAN em direção às fronteiras russas era inadmissível. Os Estados Unidos manipularam aquela situação, tentaram encontrar na guerra a possibilidade de emergir como o grande solucionador de problemas, declarou Díaz-Canel. Por sua vez, Putin também lembrou que Moscou sempre se opôs ao embargo contra a ilha e e apoiou seu governo em todos os tipos de situações no cenário internacional. O governante russo, que inaugurou hoje uma estátua de Fidel Castro em Moscou, também recordou os encontros que teve com o líder revolucionário cubano entre 2000 e 2014. É o símbolo de toda uma época, a época do movimento de libertação nacional, do fim do sistema colonial e da criação dos nossos estados independentes e soberanos na América Latina e na África, frisou o presidente russo.